Amigos libertários, no vídeo de hoje você vai aprender como é que os ricos investem o seu dinheiro. Eu resolvi gravar esse vídeo porque as pessoas fazem muitas coisas erradas com o seu dinheiro, elas ficam se vitimizando, ficam responsabilizando outras pessoas pelos seus erros, por oportunidades que não trazem resultado e isso acontece porque elas não estudam, elas não têm conhecimento, então é muito fácil essas pessoas serem enganadas. Então o nosso intuito aqui é realmente estar educando as pessoas para que elas consigam tomar suas próprias decisões e quando elas fizerem decisões equivocadas, elas têm uma responsabilidade de entender que a culpa é delas. Então vamos começar. Meu nome é Roberto Pantodio, eu estou assistindo a Investidora Anarquista, não esqueça de estar assinando o canal, curtindo, compartilhando, dá essa força para a gente. Tivemos muitos problemas nos últimos quase anos com censura, uma série de coisas, então a gente precisa muito da sua força e uma das maneiras é você estar assinando, clicando lá no sininho. Eu coloquei aqui, anotei para poder estar falando para vocês um por um. Eu resolvi também gravar esse vídeo porque eu vi um cara, um tweet de um cara falando o seguinte, ele falou que os investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos, o cara falou, olha, eu estudei os maiores investidores de todos os tempos e todos eles não fazem nada com o dinheiro. Olha que afirmação interessante, ele falou o seguinte, olha, os caras mais bem-sucedidos da história como investidores, eles ficam durante anos sem fazer nada com o dinheiro. E ele falou, olha, as pessoas que ficam mais tempo sem fazer nada com o dinheiro são os maiores investidores de todos os tempos, ou seja, eles veem uma estratégia, eles sentam nessa estratégia por muitos anos e aí passa o tempo, eles mudam a estratégia. E aí um caso muito interessante é o caso do próprio Warren Buffett, para quem não sabe, ele ficou aí durante muitos anos, agora, isso é recente, tá? Sem comprar nada, sem mexer em nada. E aí agora, coincidentemente, ele começou a mexer o dinheiro dele, comprou vários ativos, comprou ação de mineradora, ele é um dos exemplos desses grandes investidores que ficam durante muitos anos sem mexer no dinheiro. E como ele dá resultado há muitas décadas, muitas pessoas simplesmente confiam nas decisões dele. Então o cara deixa o dinheiro lá com ele, porque tudo dentro do capitalismo é uma relação de confiança. Então a pessoa confia o dinheiro dela, coloca lá na Bekshire Haraway e deixa lá, e deixa isso. E isso é a primeira estratégia das pessoas ricas, é que você esquece o seu dinheiro, você pega uma boa estratégia e você senta nessa estratégia. Inclusive isso tem a ver com outra coisa muito interessante, né, que as pessoas têm essa impressão, né, que você tem que colocar, né, não pode colocar todos os seus ovos numa mesma cesta. E aí isso é um outro erro, né, porque isso é quem não entende de investimentos e está querendo diluir os seus riscos. Quem entende de investimento, sabe muito bem o que está fazendo com o seu dinheiro. Então o cara vai colocar todos os ovos na mesma cesta. Então isso é uma outra estratégia que é totalmente diferente do que você vê por aí. O que você vê, né, sendo divulgado os canais do YouTube, o que você vê nesses sites de investimentos, o que você vê? Você vê, eles falam o seguinte, olha, vamos trabalhar o dinheiro de forma rápida, né, vamos ficar comprando e vendendo, vamos fazer trade, vamos fazer swing trade, vamos fazer momentum, né. Então o pessoal fica o tempo todo tentando girar o dinheiro, né, girar o dinheiro dentro do mercado financeiro. Isso é um grande erro, isso é uma prova que a pessoa, ela não entende nada, né, do mercado financeiro. E aí a gente fala que a estratégia final, eu gosto de brincar, né, que tem o buy and hold, né, eu gosto de falar que é o buy and forget, você compra e esquece, né. Quanto mais avançado for, né, aquele investidor, né, mais ele vai deixar o dinheiro dele no longo prazo. E aí o mais interessante que agora, né, que é um cara que eu admiro muito, que eu aprendi demais com ele, que é o Buster, né, e é um cara que colocaram agora no ar um vídeo, ele falando, né, que o trader, né, é o maior erro que existe dentro do mercado financeiro. Eu achei muito legal o vídeo, indico que vocês assistam, né, tem vários canais do YouTube de pessoas muito inteligentes, infelizmente os melhores canais, eles não são populares, né, por incrível que pareça. Dentre os populares, tá, gente, tem raros caras que são realmente bons, e dentre os não populares, a enorme maioria são caras muito bons de investimento. Olha como isso é irônico, né. Então assim, ó, vamos se ligar nisso. Vou pegar aqui outro aqui. Segundo ponto, né, é a questão realmente do longo prazo, né, de você realmente deixar o máximo de tempo possível naquela sua estratégia. E isso serve pra tudo, tá? Por qual motivo? Aí a gente vai falar aqui rapidamente, né, pra poder abordar essa parte do longo prazo, que é a preferência temporal. Né, pra quem já estudou economia sabe que quem tem baixa preferência temporal é uma pessoa que ela tem um planejamento de vida pra longo prazo. Então ela sabe, se eu começar a gravar um vídeo no YouTube hoje, eu só vou começar a ter alguma audiência ou alguma relevância daqui a seis meses. E eu só vou realmente, talvez, ficar grande daqui a cinco anos. Ou talvez daqui a dez anos. Se você pegar aí vários desses youtubers realmente famosos, né, que são muito grandes, se você for ver a história desses caras, vários deles, gente, a gente tá falando que já tem história aí, sei lá, de quase dez anos, né, de oito anos de YouTube, tá bom? E são caras que, além de estar esse tempo todo, eles não estão no micronicho, ou seja, eles ficaram durante dez anos, oito anos, apostando, né, literalmente, né, ou seja, fazendo algo de forma consistente em algo extremamente popular. Ou seja, a pessoa escolheu algo extremamente popular e, mesmo assim, isso demandou, né, quase dez anos pro negócio dar resultado. Agora, imagina, sei lá, um canal como o meu, ou um canal como muitas pessoas abrem, um canal de micronicho, né, um canal segmentado. Pô, né, começa que você nunca vai alcançar, né, um patamar de, sei lá, dez milhões de assinantes, tá? Mas, de qualquer forma, você concorda que também tende a demorar ainda mais. Então, a gente tem que ter essa consciência que tudo que tem valor demanda tempo. Isso tem a ver com tudo, tá? Ah, eu tenho, inclusive, um curso muito legal que eu faço uma analogia de relacionamento com vendas. E o que eu quero dizer nesse curso? Eu falo o seguinte, pessoal, ó, se você quer ter um relacionamento, né, realmente bom, que seja consistente, que seja algo bom, poxa, vai demandar tempo, né, de relacionamento. Vai ser alguém, né, que não vai querer uma coisa fácil, uma coisa rápida, né? Vai ser alguém que tá buscando algo diferente. A lógica é a mesma, tá bom? Vamos aqui pro próximo. São pessoas, né, são investidores que eles focam em valor. Então, por exemplo, ao invés dele chegar e ficar especulando na bolsa de valores, vendo quais são as ações que são da moda, né, e eu também não vou negar que existem algumas ações que estão na moda, estão na moda, e que tem valor. Isso acontece também, tá bom? Mas, na maioria das vezes, são ações que... Pura especulação, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui que muitas pessoas provavelmente não vão gostar. É o caso, por exemplo, da IRB, que é uma empresa que eu comentei sobre ela, sei lá, já tem quase seis meses ou mais, né, mostrando, né, que ela foi acusada de fraude. Ou seja, vários pontos negativos em relação à empresa e, mesmo assim, toda notícia que sai na televisão, que sai na mídia, nos sites, as pessoas estão especulando dentro dessa empresa. Ou seja, as pessoas não estão nem aí se essa empresa, né, é acusada de fraude, se ela realmente tem ali um valor. Elas enxergam como algo muito superficial. Elas só querem ganhar ali no curto prazo. E a gente tá falando, gente, tá bom? Vamos lá. Existem vários negócios famosos que também entram nessa mesma situação, tá bom? Às vezes tem uma empresa de tecnologia, de eletrônicos, que ela lança um produto à moda e todo mundo vai lá comprar a ação, porque fala, cara, esse produto aqui vai bombar. Mas, às vezes, isso não é sustentável no longo prazo. E se você pega um cara como o Warren Buffett, você vai ver que os negócios que ele investe são negócios muito palpáveis e são coisas de, realmente, né, empresas de valor de longo prazo. São empresas que vendem de forma consistente há 40 anos, 50 anos, né? Você não vê o Warren Buffett investindo num negócio, né, que o negócio ali tá fazendo sucesso há 5 anos, há 3 anos, né? Isso é interessante também, porque eu já fiz vários vídeos sobre isso, né, porque aqui a gente falava dos projetos descentralizados, que quanto mais consolidado tá o negócio, mais valor ele tem. Ou seja, quando você tá entrando numa startup, você tá entrando num projeto descentralizado, vamos combinar que ele não tem valor nenhum, né? Você pode estar especulando ali e ter um grande resultado, legal, mas a chance de você perder tudo é gigantesca. E pra quem acompanhou essa economia descentralizada aqui nesse canal e vários outros canais, vocês viram que vários projetos, né, famosos já desapareceram. A gente tá falando aí, né, que tinham mil projetos e aqui o próprio canal e outros canais, a gente selecionou, sei lá, 20 projetos, os mais consistentes, e desses 20 projetos, a maioria a gente nem fala mais sobre isso, né? Então pra você ver como é difícil, né, você escolher um projeto de valor e qual que é a forma mais fácil de você escolher um projeto de valor? Puxa, é longo prazo, né, a consistência. Ou seja, aquela empresa, ela demonstra resultado há muitas décadas. Então, esses grandes investidores, eles sempre focam em negócios que tem valor, né, que tem lastro, vamos colocar dessa forma. E aqui, né, e o outro aqui é o quê, gente? É todo grande investidor, a gente pode dar como exemplo o próprio, né, Warren Buffett, né, eles, o foco deles, tá, o foco deles, eles pegam o investimento como uma forma de consolidar patrimônio, o foco deles também é não perder dinheiro, né, o Warren Buffett fala, né, as três lições do investidor, não perca dinheiro, não perca dinheiro, não perca dinheiro. Então o foco deles é não perder dinheiro, legal. Agora qual que é o foco deles pra ganhar dinheiro? Ou seja, vamos lá, vamos entender. Investimentos é pra não perder dinheiro, é para, né, você tá conseguindo consolidar seu patrimônio, tá? Se você conseguir ganhar alguma grana, né, se beneficiar com dinheiro acima da inflação, pô, muito bom, muito legal, mas o seu foco não é esse. Então qual que é o foco desses caras, desses grandes investidores? É negócio. Ou seja, o que que dá dinheiro, né, o que que faz você ganhar dinheiro? Investimento não é pra ganhar dinheiro, investimento é pra consolidar patrimônio, o que dá dinheiro é negócio. E aí você pega o Warren Buffett da vida, né, que você fala, cara, ele é o maior investidor, da história, etc. Mas você já olhou quem é o Warren Buffett? O Warren Buffett, ele é, né, acionista majoritário das principais empresas do mundo, das maiores empresas do mundo. Isso significa que o Warren Buffett, ele não é um investidor, se você parar pra analisar. Ele é um gestor de inúmeros grandes negócios. Você já parou pra pensar nisso? Ele é um cara que tá ali no borde e que toma decisões importantes em empresas enormes, como, sei lá, Coca-Cola, como é o caso, sei lá, do IBM, caso do McDonald's. Eu tenho que ver o portfólio dele lá, né, qual que é atualizado. Mas ele é um cara que toma decisões dentre as maiores empresas do mundo que tem sucesso e resultado consistente há muitas décadas. Então, na verdade, ele é um empresário, ele não é um investidor. Certo? Legal. Você gostou desse vídeo? Então, se ficou até aqui, eu vou estar te indicando, né, o meu curso online, tá? Que é um curso muito legal, extremamente acessível. Vou colocar o link aqui abaixo pra você estar vendo de forma consistência como os investidores, né, como os ricos investem seu dinheiro. É isso aí. Até mais.